É uma baita de uma obcecada, assim. E aí ela começou a fazer as pesquisas, descobriu Eufrásia, e ela começou a pesquisar, a pesquisar, e aí ela passou por todos os países. A Eufrásia tinha nota de corretagem em cinco continentes diferentes. Caralho! Pra vocês terem uma ideia. Numa época que era tudo feito por carta. Por carta! Se a gente pegasse o patrimônio da Eurásia naquela época... Da Eufrásia? Eufrásia, desculpa, a Eurásia é outra porra. Putz, dá algumas toneladas de ouro. Era em ouro, né? Bilionária, tipo, ela era uma bilionária da época. Era a bilionária da época. Ela tinha a fortuna equivalente a fortuna do... Ela tinha uma fortuna maior do que a fortuna do próprio Dom Pedro. Caralho!